Hoje estamos aqui em mais um De Frente com o Cientista. Jane veio hoje contar um pouco para a gente como que ela se tornou uma cientista, qual foi a história e os caminhos que ela trilhou para chegar, então, a essa posição. Eu trabalhava aqui no Rio, na Santa Casa, trabalhava no posto de saúde, então eu tinha uma vida muito, muito agitada em relação ao trabalho. Quando eu cheguei em Belém do Pará, tudo parou. Eu parei e olhei para a universidade e deu muito certo. Foi a partir daí que começou a minha carreira científica. A carreira do pesquisador nem sempre vem daquela coisa nata do que nasceu, quero ser pesquisador, me voltarei para ser pesquisador. Eu me encontrei dentro daquele lugar. Eu ia de madrugada coletar mosquito no meio da mata. Tem ideia do que é isso, né? Podendo pegar malária. Em 1997, eu retorno para o Rio de Janeiro, transferida para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, como eu estava no departamento de anatomia, eu fiz o doutorado em ciências morfológicas. O mestrado é você levantar uma questão, ter uma pergunta científica importante e, em dois anos, que pode se prorrogar para mais um ano, você realizar experimentos, coletas de dados, você tentar esmiuçar aquele assunto o máximo que você puder dentro daquele período de tempo. O mestrado profissional, ele vai especializar aquele indivíduo numa determinada área de atuação em que ele já esteja atuando especificamente. O engenheiro, dá um exemplo, não é? Você tem uma questão científica importante para ser resolvida naquele seu ambiente. É isso que você vai trabalhar. Eu coordeno o programa de graduação em anatomia. Atualmente, também, eu sou a coordenadora do anatômico. Porque, para se estudar anatomia, você não tem que ter somente uma sala teórica. Nós temos que ter a parte prática. O cadáver é insubstituível. Porque no corpo, você aprende absolutamente tudo. Não é o comum. Mas algumas pessoas se preocupam com isso e querem doar os seus corpos. Detalhe, o corpo, para chegar para nós, ele tem que ter tido morte natural. A ciência, a pesquisa, é o nosso cotidiano. Tudo está relacionado a isso. E ser cientista é alguma coisa do outro mundo? Todos aqui podem ser cientistas. A atividade de extensão é muito importante para a formação do indivíduo. Porque, como profissional, ele vai pensar, ele vai raciocinar de uma outra maneira. Se ele ficar enclausurado entre aquelas quatro paredes ali do laboratório, ele vai ser o indivíduo. Se ele ganhar o mundo, lá encontrar aquele que precisa daquela informação, a troca de informações e de vivências, isso transforma ele em outra pessoa. Esses meninos aqui é que deverão ser preparados para que todas as áreas das ciências médicas sejam contempladas. Então, não adianta eu chegar lá e só ensinar. Eu tenho que pesquisar aquilo que eu ensino. Eu tenho que conhecer profundamente. Nós temos, lá no nosso instituto, Instituto de Ciências Biomédicas, dois grandes projetos, que é a Universidade Vai à Escola. Nós temos um grupo de professores e alunos de graduação que se juntam, como vocês aqui, não é? E vamos para as escolas que ficam no entorno da Universidade Federal. A nossa intenção é fazer a atividade completa. Significa ir lá, conversar com esse aluno, brincar com ele, porque a atividade de pesquisador é divertida, tá? O segundo projeto que é a escola vem à Universidade, chamado Um Mergulho no Corpo. Esse Mergulho no Corpo, ele vai privilegiar os professores de ciências do ensino fundamental. Eles voltam para a Universidade. E o que nós questionamos na Universidade? O método científico. Na verdade, a gente desconstrói o saber desse indivíduo. E é muito bacana. Esse curso, ele é, assim, sensacional. Os professores adoram. Com essa coisa de abrir os muros da Universidade, se aproximar da população, a gente consegue melhorar o ensino dessas crianças no entorno. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez falando, e convidando a vocês, o dia que vocês quiserem conhecer a Universidade Federal, o programa de graduação de anatomia. Nós estamos lá esperando por vocês. Tem aquela máxima, né? Saber não ocupa espaço. Legenda Adriana Zanotto